Estamos aqui, Jubinhas, na escola da Jubinha, ó. A gente foi ali, né, pra saber se a Jubinha passou ou não passou de ano. Será que ela passou, gente? A professora, a gente mal entrou na sala, ela falou assim, nem sinta. Se eu desse uma tosse, ela era capaz que ela me expulsasse. Jubinha passou ou não passou? Passou ou não passou, Jubinha? Ai, Jubinha foi pra mim! Ela correndo de vergonha, mas teve medo, gente. Na escola, sétimo ano, Jubinha, sétimo ano. Olha aqui, gente, o negócio de Natal, vou tirar foto. Papai Noel, ó. Aqui também tem um negócio de foto. Ô, de foto. Olha que bonitinho! Vamos bater retrato aqui, ó. Vamos bater retrato. Peraí. Música 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 Música